Cheguei, cheguei. Eu também fui atacado, Jefim. Eu também fui atacado, cara. Cara, deixa eu explicar pro pessoal aí. Pessoal, eu tava passando mal só aí. Eu lembro que eu tava na casa ali, eu não tava... Ô, Jota, ilumina nós aí, cara, fazendo um favor. Cara, eu tô... Cara, eu não consigo... Até de mexer meu braço, começa a doer meu peito, cara. Sério? Eu já vou te explicar. O Jefim nem sabe o que tá acontecendo, porque nós tava indo embora. A gente parou o vídeo, a gente tá... Ó, dentro da casa. A gente tá gravando aqui na casa do pescador. E, cara, lá em cima, eu acho que o Ney chegou a pegar a cena. Eu levei um soco, mas eu não vi mão nenhuma lá aí. Não, também não vi. Tu não viu nada, né? Foi um espírito mesmo. Foi como se fosse um soco, assim, com a mão aberta dele no meio do meu peito e me jogou contra a parede, cara. Foi isso mesmo. E essa coisa possuiu o Jefim de novo ali em cima. Olha, tá lá em cima, tocando o terror, ó. Olha isso. Não para. E, cara, tá me doendo o peito. Até agora nós ia até embora, cara. Mas eu e o Ney falou, cara, vamos fazer mais um vídeo. A gente não queria muito, mas a gente pensou, não. Já que nós viemos, é longe pra caramba de chegar aqui. É difícil conseguir a chave com o tio dele. E a gente vai aproveitar pra fazer mais um vídeo, mas... Eu acho que eu não vou nem conseguir falar muito, porque, ó... Quando eu falo muito, começa a doer meu peito, cara. Sim, cara. Foi muito forte o que tu levou. Tem que ver se, dependendo da pancada que tu levou, não tem que bater uma chapa, cara. Um raio-x, alguma coisa, pra não... Cara, dói até pra tomar água, velho. Eu tava tomando água ali. Me empresta uma lanterna aí. Mas, enfim, tamo aí gravando pro canal dele. É Nai. Aqui é a lenda do... Consegue contar a história, né? Porque eu não quero até evitar de falar, cara. Fala aí pra galera. É meio ruim também, cara. Vou te falar. Cara, eu acho que eu não vou conseguir contar a história mais, cara. Tem o espírito do... É o pescador, o Manuel. Ele é sombra dessa casinha, ó. Essa aqui é uma casa de pescador aí, ó. É, o ex-soccio. O ex-soccio que faleceu. E tá aí enchendo o saco. É, a gente até ficou numa dúvida ali. Se era mesmo, não. Cara, eu tô esgotado. Eu e sim, cara. Eu tô esgotado, mano. Eu tô esgotado, eu tô esgotado. Tu acha que tu vai... Cara, eu não sei o que é, mas parece que... Pô, se eu entrar ali, cara, da porta pra dentro, porque eu cheguei lá em cima, mano, eu já comecia. Pô. Sabe? Tu fica tranquilo se tu ficar aqui fora e nós três subir. E eu, o Jota e o... E o Renai. Pô, vamos entrar já, então, cara. Olha só, tá dando muito estralo lá dentro, velho. Cara, não, eu acho que eu vou ficar aqui, velho. Eu acho que é melhor ele ficar aqui, cara. O Jefinho. Porque essa coisa aí tá... É que o Jefinho é mais sensitivo, tá ligado, Renai? Eu tenho que ter um pouquinho mais de raciocínio, cara. Cara, a gente não vai demorar, fechou? No máximo 10, 15 minutinhos, nós já estamos voltando a qualquer coisa e tu berra, fechou? Ajuda-se correndo. Vamos lá, vamos lá, o Jota. Eu vou ficar meio na porta, né? Isso, Jota. Tu fica meio olhando aqui. Vai ficar dentro do carro, Jefinho? Tá. Caraca, velho. Olha só. Vocês têm certeza? Cara, certeza, certeza. Tem que apertar isso aí de novo, né, Chama? Nossa, que dor no meu peito, cara. Toda vez que eu falo, dá uma fisgada. Vai continuar lá, vai continuar lá. Vai continuar lá, vai continuar lá. Cara, tá lá na chama. Cara, eu tô até tão ruim aqui, cara, que... Cara, tá ruim até pra... Ó, que dor no meu peito, cara. O vagão e nós aqui, tá... Ó, meu Deus, que isso? Meu Deus, cara. Ó, caiu um negócio ali, velho. Ó. Ah, velho. É muito forte. É. Cara, tá forte demais hoje, velho. Tá quebrando a casa toda, velho. Que isso? E agora, Joto? Cara, eu tô arrepiado aqui, velho. Eu tô com o corpo. Deixa eu te falar que eu tô com medo aqui, velho. Cara, hoje tá forte. Cheguei, Renai. Vou demonstrar, mas eu tô com medo. Nossa, eu cheguei aqui, Renai. Uma vez que a gente foi, não tava assim. Olha ali, cara. Cara, essa cortina não tava aí, chamos. É verdade, cara. Olha, tá mexendo ali, ó. Olha lá, olha lá. Olha ali, cara. Ai, meu Deus, cara. Tu viu uma mão ali atrás da parede, cara, do pano? Nossa. Cara, não sei. Meu Deus, cara. Muito obrigado, velho. Continua vibrando a casa, cara. Ai, meu peito, cara. Ô, Filho, você tá conseguindo respirar bem, né, cara? Tá ficando com a casa no peito aí. Tenho certeza que vai fazer isso, cara. Nossa, a casa tá toda revirada, velho. A casa tá toda revirada, galera. Nossa, Nair. Imagina o teu tio, na hora que vê isso aqui, velho. Esse rancho aqui, o tio dele é Nair, é dos proprietários. Cara, que sensação ruim, cara, entrar aqui nessa casa. Ô. Cara. Olha ali, cara. Tu tá vendo isso, Nair? Tu viu isso? Como é que isso aqui mexeu, velho? Olha ali. Olha ali o papelão mexendo. Cara, vocês têm noção do que tá acontecendo aqui, velho. Olha ali. Olha lá a porta também, Nair. Aquela porta de novo, velho. Que isso? Nossa, velho. Casa inteira? Tem uma cadeira lá dentro, mexendo, cara. Olha ali, velho, cara. Tu viu isso, Jonas? Ah, mano. Vem cá, Jota. Vem cá, Vika, Vika. Eu tô soltando aqui, né? Olha só isso aqui, essas cadeiras aqui. Também ali que ele levou uma pancada, ô... Ali, ó. Ele tava de frente à porta. Abriu a porta, sim. E bateu forte, hein, mano? Bateu no teu peito daí. Bateu e me jogou naquela parede ali, cara. Não, não. Eu tô perto tão, mano. Cuidado, Jota. Não se aproxima, cara. Cuidado, Jota. Não se aproxima, velho. O que é que tu vai fazer, Jota? O que é que tu vai fazer, Jota? O que é que tu tá pensando em fazer, cara? Vocês querem entrar ali, velho. Ó, velho. Vocês não vão entrar ali. Vocês não vão entrar ali, pô. Meu Deus. Olha ali, cara. Vocês vão entrar, mano, pô. Eu não vou entrar, não, velho. Cara, que louco que tem aqui, velho. Ele é louco, velho. Volta aqui, Jota. Ai, meu Deus, cara. Volta aqui, cara. Jota. Vem lá. Vem, vamos buscar aí. Olha aí, Jota. 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 A porta não abre, velho. Sai daí, velho. Vem pra cá, Jota. Vem pra cá. Sai daí, velho. Sai daí, homem. Tá maluco, cara? Por que que tu fez isso, velho? Um demônio desse, cara? Cara, não fica mais assim. Cara, o que que tu fez, Jota? Não fica mais assim, velho. Não fica mais assim. Melhor que você descer, velho. Cara, meu céu, velho. Tem nada aqui, Nath. Tem nada aqui dentro, velho. Ah! Meu Deus, cara. Vamos descer, cara. Vamos lá falar com o Jefinho. Vamos lá, cara. Vamos lá falar com o Jefinho, cara. Ô, Jota, por que que tu fez isso, cara? Ô, Jota. O que que deu em ti, velho, de entrar sozinho lá, velho? Mas vocês não queriam filmar dentro daquele quarto? Tu é louco, velho. Ô, Nath. Ele é louco. Jefinho do Senhor, ele entrou sozinho no quarto, cara. O Jota ficou trancado dentro do quarto, cara. Aquele quarto lá, velho. Aquele quarto lá que bate a porta lá em cima. Não é verdade, Nath? E não tem nada lá, cara. Essa coisa já tá pegando... Mas por que que tu entrou lá? Cara, eu tô todo arrepiado, velho. Não sei, eles iam filmar, assim. Cara, tá dando muita manifestação lá em cima, cara. Tu ficou trancado dentro do quarto? Não sei, cara. Eu entrei e a porta bateu. Olha só, cara. Essa coisa é coisa violenta, Nath. Eu vou te dizer, Nath. Pra mim não é mais esse pescador que tá aí, não, cara. Não é mais também pra mim. O que que é, Jefinho? Essa coisa parece que tá passando do pião, né? Cara, eu vou te falar uma parada, Jefinho. Essa coisa não tá gostando da nossa presença aqui, né, Nath? Tem um pouco, cara. Tu pode falar pro teu tio. Tá, que não é o pescador que tá aí, eu acho, cara. Ô, Jefinho, Jefinho, Jefinho! O que que tu vai fazer, homem? O que que ele vai fazer? Vem cá, vamos lá pegar ele, cara. Vem, Nath. Jefinho! Jefinho! Ô, meu Deus! Jefinho! Vem cá, Jefinho! Vamos lá, gente! Ô, Jefinho! Ô, Jefinho! Ô, Jefinho! Desce, cara! Vai vir pra fora, vamos por ela lá, cara! Desce, Nath. Desce, cara! Que loucura! Meu Deus, cara! Por que que tu foi entrar sozinho lá, Jefinho? Vambora daqui, velho. Ô, Jefinho! Jefinho do céu, cara! O que que aconteceu lá, velho? Vem cá, Nath. Eu tava se batendo lá, de segredo. Por que que tu foi entrar sozinho lá, Jefinho? Você já te falou que era pra tu ficar aqui fora, cara! Não é demais, vamos embora, vamos embora! Bora, bora! Ô, Nath, vamos lá fechar a casa, vamos lá! Ô, Jefinho, vem cá, Nath. Vem cá, Nath. Vem cá, Nath. Vem cá! Espera aí, Jota! Fica com ele aí, Jota! Meu Deus do céu, velho! Essa coisa pegou ele, tu viu, Nath? Eu não vi, cara! Meu Deus, cara! Cara, o que que é isso, mano? Nossa, velho! Esse é o pior demônio que a gente enfrentou lá, pode ter certeza, velho. Cara, esse é o pior, cara. Olha ali! Tu pegou isso? Não. Acho que não. Nossa, cara! Ai, cara! Ai, meu peito, cara! Tu tá indo no teu peito, cara? Nossa, cara! Com o desespero que me deu, agora piorou a situação, velho! Meu Deus, cara! Ô, Renan! Vem comigo, vamos fechar a casa, vamos vazar, velho! Tá maluco, velho! Nossa, mano! O que que tá acontecendo aqui, velho? Fecha lá, velho! Vamos fechar a janela, vamos traçar a casa e vambora, velho! Vamos botar essas coisas aqui, velho! Tá maluco, velho! Nossa, velho! Só porque o tio não brinca com nós, achar que às vezes ele assiste os vídeos, né, teu tio? Assiste, cara! Então ele vai saber que não foi nós, cara! Sim! É, bota lá! Tá maluco, velho! Olha ali, mano! Olha isso, velho! Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! Fecha a janela, pelo amor de Deus, lá, velho! Fecha lá, velho! Olha aqui, velho! Tá tudo caído aqui, homem de Deus, cara! Vamos lá, velho! Vamos lá, velho! Olha, olha, olha! Nós não temos muito tempo pra ficar aqui, não, velho! Vamos lá, fecha lá, fecha lá! Nós não temos muito tempo pra ficar aqui, não, velho! Nossa, velho! Fechou, velho! Fecha lá! Olha aqui, olha isso! Olha isso, mano! Pessoalmente, velho! Tem que fechar lá também, né, ou não? Ô, vamos descer, cara! Vamos descer, vamos esperar as coisas acalmar, depois a gente termina, velho! Olha ali, a janela vibrando, mano! Olha! Caralho, a janela brilha! Vibrando! Vamos descer, cara! Acho que já deu! Vambora, velho! Desce, cara! Desce, cara! Que bagulho louco, velho! Ô, Nair! Vem cá, cara! Eu não fiquei sozinho, não, cara! Cara, o que que tá acontecendo aqui, velho? Tá bagunçando toda a casa de volta! Se não for o próprio demônio, eu não sei mais o que que é, mano! Eu não consigo mais nem falar, velho! Ai, cara! Ai, cara! Ô, Nair, vambora, velho! Passa o cadeado aí, vambora! Vambora, velho! É, já tamo indo, já, filho! Ô, Nair, vambora, velho! Vambora, sério, cara! De fé! Já gravamos coisa demais hoje aqui, cara! Vambora, vambora! De fé, outra hora a gente volta aqui e vê isso aí, cara! Vambora, vamos passar o cadeado ali! Eu vou parar de gravar aqui, fechou? Fechou, vambora!